Bom dia, Kiazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos dar o nosso follow up, o nosso upgrade sobre o nosso desafio dos nossos sete dias atrás dos mil reais. Então, ontem foi sexta-feira, o movimento estava mais ou menos, não estava tão bom quanto na sexta passada, porém eu me dediquei a ficar mais horas. Então, ontem eu comecei entre 5 e 5 e meia e fiquei até 1 e meia da manhã, 1 e 20 na verdade eu encerrei a minha última corrida, fiquei offline e cheguei em casa quase 2 horas da manhã. Então vamos lá. Quanto eu ganhei? Eu ganhei R$ 144,20, 25 na Uber e R$ 35,81 na 99 Pop. A 99 Pop está com incentivo, se você fizer corridas eles vão te dar um valor em dinheiro a mais, chega até R$ 320,00, se eu não me engano. Se você fizer 60 corridas, dão R$ 320,00. Mas tem o primeiro objetivo, são 20 corridas, eu acho que é alcançável 20 corridas na 99 Pop. Não sei também quanto tempo, se eu vou conseguir ou não. Então, entre Uber e 99 Pop, ontem eu ganhei R$ 180,06. Falei no vídeo anterior que eu queria ganhar entre R$ 180,00 e R$ 200,00, ganhei R$ 180,00 na minha última corrida, fechou R$ 180,00, 1 e meia da manhã, fiquei offline e vim para casa. Bati a minha meta mental. Então, como estamos no quadro geral, estamos com R$ 741,74 na Uber e R$ 35,81 na 99 Pop. No total, nós estamos com R$ 777,55. Então, estamos com R$ 77,00, bem próximo dos R$ 1.000,00 agora, faltam R$ 222,45. Dividindo por dois, daria R$ 112,00 no sábado e R$ 112,00 no domingo. Mas eu sei que sábado e domingo é possível ganhar um pouco mais. Eu acho que eu vou ultrapassar os R$ 1.000,00. Quanto, eu ainda não sei. Mas que eu vou alcançar os R$ 1.000,00, é certeza. E talvez eu ultrapasse eles. Então, beleza, piazada? Esse é o nosso upgrade, esse é o nosso cenário agora. No final do desafio, para ninguém dizer que eu estou mentindo, eu vou tirar um print da Uber, vou tirar um print da 99 Pop e vou postar lá na minha página do Face para vocês conferirem. Horas, número de viagens e os ganhos. Beleza, piazada? Foi isso aí, deu certo, alcançamos a meta. Hoje eu não sei se eu vou fazer de dia ou de noite. Agora são 10 horas da manhã. Eu vou dar uma limpadinha no meu carro por dentro. Por fora ele está limpo. Meu pai fez a gentileza de lavar para mim ontem. Beleza, piazada? Mas é isso aí, tudo de bom para vocês e vamos ganhar dinheiro. Vamos chegar nos nossos R$ 1.000,00, acho que ainda hoje. Valeu, tudo de bom para vocês.